A filosofia da liberdade em Isaiah Berlin Isaiah Berlin foi um dos mais influentes filósofos políticos do século XX. Ele dedicou grande parte de sua obra ao estudo da liberdade e da sua importância para a vida humana. Berlin acreditava que a liberdade era um valor fundamental que devia ser protegido em todas as esferas da vida. Uma das principais ideias de Berlin é a distinção entre liberdade negativa e liberdade positiva. A liberdade negativa é a ausência de coerção e restrições externas, enquanto a liberdade positiva é a capacidade de agir de acordo com as próprias escolhas e desejos. Berlin argumentou que ambas as formas de liberdade são importantes, mas que a liberdade negativa é uma condição necessária para a liberdade positiva. Berlin também acreditava que a liberdade não era um valor absoluto, mas que podia entrar em conflito com outros valores como a igualdade. Ele argumentou que, em alguns casos, a proteção da liberdade individual poderia levar a desigualdades sociais e injustiças. No entanto, Berlin não achava que isso significava que a liberdade devia ser sacrificada em nome da igualdade. Em vez disso, ele defendia que deveríamos buscar um equilíbrio entre a liberdade e outros valores importantes. Outra ideia importante de Berlin é a ideia de pluralismo. Ele argumentou que existem múltiplos valores e formas de vida que são igualmente legítimos e que devem ser respeitados. Ele acreditava que a diversidade cultural e de pensamento era algo positivo e que devia ser valorizado em vez de suprimido. Em resumo, a filosofia da liberdade de Isaiah Berlin é uma defesa da importância da liberdade individual para a vida humana. Ele argumentou que a liberdade era um valor fundamental, mas que não era absoluto e podia entrar em conflito com outros valores. Além disso, Berlin defendia a ideia de pluralismo e a importância de valorizar a diversidade cultural e de pensamento. Seu trabalho continua a influenciar a filosofia política e a discussão sobre liberdade e justiça social em todo o mundo.